Cid Moreira, aos 90 anos de idade, afirma que narrar a Bíblia e divulgar sua mensagem hoje é sua verdadeira missão de vida. O ex-ancora do telejornal, Jornal Nacional, segue com seu canal no YouTube chamado Canal da Bíblia, onde narra diversas passagens bíblicas. O mesmo diz não se arrepender de ter trocado a bancada do JN pela divulgação da Palavra de Deus. Olá! Como vai? Você já conhece o meu trabalho, sobretudo pela narração dos livros sagrados que fiz nestes últimos 30 anos com fervor e reverência.